Olá minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Thaís Souza e no vídeo de hoje eu vou usar cílios postiços pela primeira vez, vou conseguir? Não sei, estou ansiosa porém preocupada. É uma coisa tão simples, mas muitas pessoas dizem que é muito difícil, eu vi alguns tutoriais e os cílios que eu comprei foi esse, a capinha, a embalagem aqui, é da Nilno, eu paguei R$8,50 e vende 5 pares. Barato né, eu achei, não sei. E comprei uma cola que é da Real Love, paguei R$3,50 e é 7 gramas e vende 5 pares. E eu tirei um, e tá aqui com a cola secando pra agilizar. Gente, tô nervosa. Será que vai dar certo? Meu Deus! Então, ó, tá aqui com a cola. Hum, e tô secando. Vamos ver como é que cola esse negócio. Se vai dar certo, eu não sei. Espero que sim. Nos vídeos. Quando faz uma maquiagem, coloca um cílio, nossa, fica muito mais bonita, fica diferente. Muito diferente. Porque quando você faz uma maquiagem que não põe cílios, seus cílios só, mesmo com máscara, tipo, não dá pra ver seus cílios. E com os cílios postiços, você vê ali que tem cílios. Sem... Não vê nada, nada, nada. Ó os meus, não dá pra ver nada. Não dá pra ver que tem cílios. Mas isso vai mudar aí nos tutoriais a partir de hoje. Vou ter todos os cílios nas mix pra incrementar e ficar mais bonita. Tá secando a... Bom, eu acho que tá seco. Não sei, mas acho que tá bom. E eu vou tentar colocar, né? Vamos tentar. Tô nervosa. Muito. Não é desse lado. Gente, é difícil colocar isso. Parece ser simples, mas não é. Tchau. 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 aqui pra ver se misericórdia como é difícil colar esse trem você bora maquiagem todinha na cor colo meu olho no colo sim gente é muito difícil vou deixar assim tentar colar o olho é assim né que eu não consigo colar mas a gente dá uma sensação estranha com ele no olho sei lá apoiar aqui que o negócio é difícil gente é muito difícil pra que conta serve isso que eu não sei será que fazer assim a gente finha esse negócio no olho mas finha no olho esse negócio estraga ou mais com esse negócio tentar colar o outro gente nova moda essa moda pega vai ficar muito chique ó um negócio ruim eu não sei não sei não sei Por isso que ninguém mostra colando, né? Nas maquiagens Eu vou aparecer aqui com os cílios Puff, aparece mais pra colocar Só deu Só colocar esses cílios No colo, né? Não fica Aqui, ó, eles ficam Gente Muito difícil Olha a realidade Não consegui colar, bê Se eu for sair assim, eu vou Vou viver um pouquinho na minha casa, né? E eu vou ficar assim Que o negócio não cola mais Então, esse foi o vídeo Primeira vez que eu colo E olha o resultado Esse dá pra enganar Agora esse Que foi o primeiro Misericórdia, gente Então é assim que eu encerro o vídeo Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho